Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Tenerar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me arrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Diz que a verdade Que tem saudade Diz que a verdade Que tem saudade E aí é o meu amor Você quer viver Pra mim